O rito de celebração religiosa da Páscoa foi diferente neste ano em Rolim de Moura. A mudança atende as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades locais da área de saúde. A definição das medidas é para proteger sacerdotes, ministros de Eucaristia e fiéis do novo coronavírus. No domingo de Páscoa foi distribuído a comunhão nos moldes drive-thru em frente à igreja, nas missas das 7 horas da manhã e das 18 horas. Com pessoas no seu interior, em fila foi feito para a entrega da hortia sagrada, que simboliza a comunhão pascal. Os padres que participaram da celebração usaram máscaras sobre seu rosto e álcool em gel para passar frequentemente nas mãos. Os sacerdotes também não tocaram nas pessoas ao entregar a hóstia. Aos fiéis foi oferecido o álcool em gel sempre antes da recepção da hóstia. A intenção em adotar essas medidas é evitar a aglomeração dentro do espaço das paróquias e a aproximação física dos fiéis. Cuidados essenciais para barrar o avanço da Covid-19. Aos fiéis foi oferecido o álcool em gel sempre antes do espaço das paróquias e o álcool em gel sempre antes do espaço das paróquias e o álcool em gel sempre antes do espaço das paróquias e o álcool em gel sempre antes do espaço das paróquias e o álcool em gel sempre antes do espaço das paróquias e o álcool em gel sempre antes do espaço das paróquias e o álcool em gel sempre antes do espaço.